Música Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma a cada 160 crianças são acometidas com o transtorno do espectro autista, o autismo. E abril é um mês destinado a conscientizar sobre a importância de políticas públicas voltadas para o autismo. Para conversar sobre esse assunto, vamos falar um pouquinho com a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Marina Calegaro. Presidente, aqui em Santa Maria, por enquanto, não existe nenhum centro de referência ao autismo, mas lá no dia 5 de abril, o governador do estado lançou um decreto que prevê algumas medidas para contemplar a saúde dessas pessoas cometidas com o autismo. Aqui em Santa Maria, esse decreto, ele inclui Santa Maria? Santa Maria poderá, sim, participar deste processo. Santa Maria já vem andando também, pensando em ter um centro de referência para tratamento de quem é autista. Tanto é que o prefeito Jorge Cozobon anunciou que já tem um local destinado, que era onde foi a Secretaria de Desenvolvimento Social, ali na professor Teixeira, esquina com a Visconde de Pelotas, que é um prédio, que seria naquele local, né, já destinado para esse fim. Então, Santa Maria poderá, sim, ser contemplada e já está tentando viabilizar essa possibilidade que será muito importante para a nossa cidade. E de que forma a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pode auxiliar para tornar esse centro uma realidade aqui na cidade? Nós já estamos debatendo esse tema na comissão, já foi tema das nossas reuniões, inclusive na reunião que teremos amanhã, né, a nossa reunião ordinária da semana, que sempre acontece nas terças-feiras, às 1h30 da tarde. Vamos tratar desse tema, porque entendemos que ele é fundamental e de suma importância, junto com a Prefeitura Municipal, né, com a Juliana, que é a responsável pela questão da saúde mental do município, e também vamos tratar com a Márcia, que é da APAI. Então, vamos fazer uma reunião onde elas vão estar virtualmente, né, por conta desse momento, desse cenário de pandemia, elas vão estar virtualmente, junto com todos os membros da comissão, para tratar especificamente do tema do centro de referência para os autistas. Vereadora, esse decreto prevê a criação de 30 centros regionais de referência. Já podemos adiantar um pouquinho sobre que tipo de atendimento vai ser dado para as pessoas com autismo, com base no que já se tem em outros locais? Na verdade, até tem cidades menores, né, que já tem um centro de referência, como São Cepé, né. Tem que ter uma equipe multidisciplinar com profissionais, psicólogos, TO, fisioterapeutas, que atendam as pessoas com autismo, né. Então, é uma equipe multidisciplinar aí, né, que vai fazer esse trabalho para atendimento dessas crianças, que precisam muito desse acolhimento, né. Santa Maria está carecendo muito, inclusive tem uma associação, já, que trata desse tema, que são de familiares e amigos, de quem tem a síndrome espectro autista, né. E é fundamental esse tratamento para eles e que ocorra em conjunto, né. Todos eles não podem ser isolados, né. Também tem que ter médico, neurologista, então é uma série de questões que vão começar a ser abordadas e que vão ser fundamentais para essas crianças, para essas pessoas que têm autismo. Presidente, sabemos que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania trata de diversos temas. Pode levantar um pouquinho quais temas são esses e se a comunidade que está nos assistindo quiser entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos, como deve fazer? Claro. Nós tratamos os temas das mulheres, dos idosos, das crianças, da questão alimentar também, né. A gente que vem tratando muito da questão da renda básica aqui, a renda básica e emergencial, que garante comida na mesa. Então, são vários temas que a Comissão de Direitos Humanos pode estar atendendo a comunidade. A gente está recebendo, inclusive, denúncias, solicitações para a comissão. E a comissão está aberta para a sociedade, né, para dialogar com a comunidade, através dos telefones da Câmara de Vereadores, o 3022-7200, onde pode solicitar para falar com a secretária da nossa comissão, que é a Leandra Lencina. E ela vai passar todas as denúncias que chegaram, as solicitações que chegaram, sugestões também que chegarem. Também tem os e-mails institucionais da casa que podem ser utilizados com esse fim. E nós estamos sempre abertos para o diálogo com a sociedade, porque a sociedade precisa participar dessa comissão que é fundamental para a vida das pessoas, que é a Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada, vereadora. Conversamos com a presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Marina Calegaro. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da Cidadania. E aí